Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Super Shopping Tende Tudo. No vídeo de hoje veremos as ofertas do nosso parceiro Submarino. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Cozinha completa Amadeza Jade com armário e balcão, sem tampo e pia. Com 5% de desconto, sai por R$ 1.649,90 ou em 12x de R$ 137,49,00 sem juros. Armário de cozinha, kits, paraná, golden, 8 portas, 2 gavetas. Com 26% de desconto, sai por R$ 309,00 ou em 12x de R$ 25,75,00 sem juros. Armário de cozinha, completa, gênova, nogueira, off-right. Com 35% de desconto, sai por R$ 399,00 ou em 12x de R$ 33,00 e R$ 25,00 sem juros. Armário para cozinha, decibal, 4 portas, 1 gaveta, branco. Baixou, está saindo por R$ 248,00 e R$ 51,00 ou em 12x de R$ 20,00 e R$ 70,00 sem juros. Armário de cozinha, completo. Com 25% de desconto, sai por R$ 669,00 ou em 12x de R$ 55,00 e R$ 75,00 sem juros. Conjunto de panela, antiaderente, turim, 10 peças, tramontina, R$ 269,00 ou em 12x de R$ 22,00 e R$ 41,00 sem juros. Conjunto de panela, 5 peças, com 11% de desconto, sai por R$ 72,00 e R$ 90,00 ou em 7x de R$ 10,00 e R$ 41,00 sem juros. Conjunto de panela, 10 peças, Roma, antiaderente, cerâmico. Com 5% de desconto, sai por R$ 299,00 e R$ 99,00 ou em 12x de R$ 24,00 e R$ 99,00 sem juros. Conjunto de panela, casa, ambiente, genebra, 7 peças, revestimento, cerâmica, R$ 299,00 e R$ 99,00 ou em 12x de R$ 24,00 e R$ 99,00 sem juros. Conjunto de panela, antiaderente, rochedo, ideia, 6 peças, roxo, com 10% de desconto, sai por R$ 215,00 e R$ 99,00 no boleto ou em uma vez no cartão. multiprocessador, filco, vermelho, R$ 276,00 e R$ 92,00 ou em 12x de R$ 23,00 e R$ 07,00 sem juros. Multiprocessador, filco, preto, com 10% de desconto, sai por R$ 178,00 em uma vez no cartão. sanduicheira, mini grill, vermelha, da Candence, com 10% de desconto, sai por R$ 70,00 e R$ 19,00 no boleto ou em uma vez no cartão. sanduicheira elétrica, Black & Decker, com 10% de desconto, sai por R$ 123,00 e R$ 21,00 no boleto ou em uma vez no cartão. sanduicheira, wafer, da Oster, R$ 299,00 e R$ 89,00 ou em 12x de R$ 24,00 e R$ 99,00 sem juros. Mixer, vermelho, Candence, R$ 69,00 e R$ 69,00 e R$ 99,00 ou em 7x de R$ 9,00 e R$ 99,00 sem juros. Mixer, Britânia, com 18% de desconto, sai por R$ 79,00 e R$ 99,00 ou em 8x de R$ 9,00 e R$ 99,00 sem juros. Mixer, Triclex, Mallory, R$ 149,00 e R$ 90,00 ou em 12x de R$ 12,00 e R$ 49,00 sem juros. Conjunto de jantar, R$ 12,00 e R$ 100,00 e R$ Counter,00, com 16% de desconto, sai por R$ 152,00 e R$ 0,00 e R$ 0,00 e R$ 0,00 e R$ 100,00 e R$ 100,00 e R$ 0,00 e R$ 1,00 e R$ 0,00 e R$ 100,00. Com 19% de desconto sai por R$ 225,90 Ou em 12 vezes de R$ 18,82 Sem juros Jogo de jantar Nadine com 12 peças, 6 copos e 6 pratos Com 5% de desconto sai por R$ 45,58 No boleto! Jogo de jantar, 20 peças, vermelho, Oxford Com 12% de desconto sai por R$ 289,90 Ou em 12 vezes de R$ 24,15 Sem juros Jogo de jantar une 20 peças, Oxford Com 13% de desconto sai por R$ 249,90 Ou em 12 vezes de R$ 20,82 Sem juros Panela de pressão elétrica Cinza e preto dá grato Com 10% de desconto sai por R$ 256,68 No boleto! Ou em uma vez no cartão Panela elétrica de pressão Britânia, 3 litros R$ 249,90 Ou em 12 vezes de R$ 20,82 Sem juros Forno elétrico de mesa Black & Decker, 9 litros Com 10% de desconto sai por R$ 179,91 No boleto! Ou em uma vez no cartão Forno elétrico, Mondial, 6 litros R$ 159,89 Ou em 12 vezes de R$ 13,32 Sem juros Cafeteira single vermelha, Candence R$ 89,89 Ou em 9 vezes de R$ 9,98 Sem juros Cafeteira elétrica, Candence Urban Compact R$ 86 Ou em 8 vezes de R$ 10,75 Sem juros Cafeteira expresso Arnold Dolce Gusto Preta e vermelha Com 10% de desconto Sai por R$ 368,99 Em uma vez no cartão Não se esqueça de acessar os produtos Através do link que está na descrição do vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo Compartilhe com seus amigos Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar as notificações Eu espero que tenha gostado Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau